A Vila Inglesa do século XIX, que abriga o campo de futebol que pode ter sido o primeiro do Brasil, está a ser restaurada na cidade de Santo André, em São Paulo. Paranapiacaba foi construída a partir de 1860, como acampamento para os trabalhadores da primeira ferrovia de São Paulo. O patrimônio histórico está a ser restaurado com investimentos de 13 milhões e meio de euros. De um programa do governo brasileiro. A expectativa é de que a verba seja usada para recuperar locais como a antiga estação de trem e o campo de futebol, até 2015. O campo é considerado o primeiro do país por já constar na planta de construção da vila, em 1895. O primeiro jogo do desporto no país foi realizado um ano antes, em 1894, mas nas margens de um rio. O destino está a ser promovido pelo governo de São Paulo, como uma opção para os turistas do Mundial 2014. O passeio turístico é feito em um comboio que sai diretamente do centro de São Paulo para Paranapiacaba, aos domingos. A viagem de quase duas horas inclui informações turísticas sobre as localidades percorridas, mas é bastante concorrida. A turista Maria Cristina Vidal afirmou ter demorado três meses para conseguir a sua reserva. Eu espero que o passeio seja bom, conhecer lugares novos. Nasci, fui criada em São Paulo e ainda não tinha ido passear lá, então a expectativa é grande. A construção da vila não atraiu somente imigrantes ingleses, como também portugueses, que se estabeleceram na parte alta de Paranapiacaba para trabalhar com comércio. Há um parque municipal no entorno da vila que preserva a fauna e a flora da Mata Atlântica. A fruta tradicional da vila, o cambucí, tem um gosto bastante ácido e por isso é associada a sucos e doces.